Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, à minha tradução de Lucas. Estamos agora no capítulo 8, verso 40. Eu vou ler os versos 40 a 42. Ora, aconteceu que, quando Jesus voltou, se lembrando, desculpe aí, mas voltando do outro lado do mar, onde ele tinha tratado da legião, quando Jesus voltou, o povo o recebeu de bom grado, pois todos estavam esperando por ele. De repente, veio um homem chamado Jairo, o mesmo, era um líder da sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a implorar-lhe que fosse a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, e ela estava à morte. Jesus voltando, então, do outro lado, o pessoal estava esperando por ele. Que coisa impressionante. Acho que o desespero do pessoal era tamanho. Ficavam à espera. E, no caso, deve ser mesmo, na cidade de Capernaum, Jairo, um líder da sinagoga, ele vem e se prostra mesmo, se joga aos pés de Jesus, implorando que fosse a casa. Você vê que, parece que na cabeça dos judeus, era necessária a presença física. Já o centurião, não. Basta você falar, você tem autoridade. Falou, tá. Aqui, Jairo pede para Jesus ir na casa. Tudo bem. Aí, Jesus começa a ir. Só que, com isso, acontece uma interrupção. Isso que vamos ler agora, segunda metade do verso 42 e vamos até o 48. O caso de uma mulher desesperada. Enquanto ele ia, a multidão o comprimia. E uma mulher abre a parte. Ela vinha sofrendo de hemorragia durante 12 anos e tinha gasto tudo, tudo o que tinha com médicos, mas não pôde ser curada por ninguém, hein? Fecha a parte. Chegando por trás dele, ela tocou na borda de seu manto. E imediatamente o fluxo de seu sangue cessou. Aí, Jesus disse, quem foi que tocou em mim? Como todos negaram, Pedro ia com ele e disse, mestre, o povo se aglomera e te comprime. E dizes, quem foi que tocou em mim? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim sim, porque senti poder saindo de mim. Então, a mulher, vendo que não podia escapar, veio tremendo, prostrou-se diante dele e contou-lhe, na presença de todo o povo, a razão pela qual ela tocou nele. E como foi curada imediatamente. Aí, ele disse a ela, coragem, filha, a tua fé te curou. Vai para dentro de paz. Agora, este relato é muitíssimo interessante, mas é preciso comparar, assim, os textos paralelos para entender exatamente, ou melhor, o que foi que houve. Então, eu vou pedir licença para ler mesmo um artigo que já escrevi a esse respeito. vai permitir uma compreensão melhor, então. Isto aqui é um relato muito precioso. E eu quero que entendamos bem o que aconteceu, para não fazer injustiça a ninguém. Eu tenho aqui, isto aqui está no apêndice, qualquer um pode haver isso e tal. Aqui, eu coloco exatamente o trecho de Mateus. Mateus 9, versos 20 a 22. Eu marco 5, versos 24 a 34. Aí é bem mais. E o texto de Lucas que eu acabo de ler. O que eu vou meramente, então, aqui... Não vou ler Mateus e Marcos. Eu vou ler, sim, as sequências de acontecimentos, conforme eu entendo. E com isso, vamos explicar praticamente tudo que Marcos e Mateus contribuem ao relato. Então, vou lendo aqui. Eis aqui um relato comovente de fé, determinação e perseverança. Talvez tenha algumas lições práticas para nós. Minha análise tentará seguir a sequência dos acontecimentos. Bom, a rua não deve ter sido muito larga e tanto Marcos como Lucas nos informam que estava cheia de uma multidão que aglomerava e comprimia, atingindo o próprio Jesus. Aliás, Marcos 5, 31 e Lucas 8, 45 são até enfáticos. Obviamente, aquilo representava um problema para a mulher. Como poderia ela chegar até Jesus, passando pela multidão? Ainda mais se era composta de homens, na maioria ou na totalidade. Para uma mulher, forçar passagem por uma multidão de homens não seria aceitável em qualquer momento. Mas ela tinha um problema a mais. 2. A partir de Mateus 9, verso 1 e o contexto e o contexto podemos deduzir que este episódio aconteceu em Capernaum, a qual não era uma vida tão grande assim. Quer dizer, a mulher seria a pessoa conhecida. O espaço estava cheio de pessoas, de sorte que ela teria de forçar mesmo passagem. Contudo, aquilo representava uma dificuldade além de ser mal educada. Segundo o Levítico 15, verso 19 e 27, qualquer vazamento de sangue tornava uma mulher imunda. E o verso 25 de Levítico trata de hemorragia prolongada. Qualquer pessoa que tocava nela ou mesmo na roupa dela se tornava imundo também. Ou imunda também. Daí, cada pessoa que ela tocou na passagem, forçando o seu... Ficou com isso imunda. Acontece que tanto ela como o problema físico dela eram bem conhecidos. O lugar não era tão grande assim. Ela, com isso, há 12 anos, todo mundo estava por dentro. Certamente, as pessoas em quem ela tocou não ficaram alegres. Ela certamente recebeu vários sinais de desagrado e aborrecimento. Teria sido fácil ela desistir. Mas, para manter a coragem, ela seguia repetindo consigo a sua esperança. e ela estava desesperada. E por que tanto desespero? Marcos 5, há 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia e tinha sofrido muitas coisas com muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha. Mas que, em vez de melhorar, piorava. Em outras palavras, seus recursos financeiros acabaram. E, com isso, qualquer esperança médica também. Marcos quase acusa os médicos de má fé. Lucas, também médico, é mais cauteloso. Ele diz que ninguém podia curá-lo. Não é de admirar que a mulher estava mesmo desesperada. Mas, aí, ela ouviu falar de Jesus. Marcos 5, 27. E, de repente, ela tinha esperança. Bem, ela conseguiu. Ela atravessou a multidão e tocou na borda de seu manto. E, imediatamente, secou o fluxo de seu sangue. Ela sentiu em seu corpo que estava curada da aflição. observar que ela só precisou tocar. Esse tipo de coisa, pessoas sendo curadas por meramente tocar na roupa dele, aconteceu repetidas vezes durante o ministério terreno do Senhor Jesus. Ele poderia ter ignorado o ocorrido, mas escolheu não fazê-lo. Ele parou e virou-se. No mesmo instante, agora estou lendo o texto, Jesus percebeu dentro de si que algum poder havia saído dele e, virando-se na multidão, ele disse, quem tocou na minha roupa? Marcos 5. Quando Lucas escreve que todos negaram, 8, 45, nós podemos entender que foi por seu silêncio. Ninguém falou, ninguém assumiu, ninguém se manifestou. Mas Jesus insistiu. Ele ficou olhando em redor para ver quem havia feito aquilo. Marcos 5, 32. Quando os discípulos protestaram, que ele estava sendo tocado o tempo todo, alguém tocou em mim, sim, porque senti poder saindo de mim. Ele dizia respeito a um toque proposital. Alguém tocou de propósito. Parece que a mulher havia se retraído para dentro da multidão, mas Jesus não permitiu que ficasse por isso. Quando a mulher viu que não podia ocultar-se, veio tremendo, prostrando-se diante dele. Declarou-lhe diante de todo o povo a razão por que o havia tocado e como foi curada imediatamente. E isso agora em Lucas. Agora, bem, aquilo não foi fácil, não. na frente da multidão, a mulher, e logo esse tipo de, não, mas Jesus não lhe deu alternativa. Eu pergunto, Jesus estava sendo mesmo cruel com ela, obrigando a coitada de falar, será? Não. Eu digo que antes ele estava concedendo um grande favor a ela. Como assim? Seguinte, o povo bem sabia quem ela era e a respeito do problema físico. Jesus estava declarando a cura dela e com isso também a sua purificação à multidão presente. E, por extensão, as pessoas que tinham sido contaminadas por ela poderiam sossegar quantos vezes. Se o problema dela foi resolvido, então, também, o que aconteceu com ela também foi resolvido. Então, Jesus, de fato, estava fazendo um favor, não somente à mulher, mas a todo mundo que ela maltratou passando. Agora, para terminar, então, Jesus disse a ela, coragem, filha, a tua fé te salvou, vai para dentro de paz e fica curada de tua aflição. É a segunda vez que nós encontramos Jesus dizendo para alguém, vai para dentro de paz, não em paz. Jesus não disse vai em paz, vai para dentro de paz. Vocês dizem aí, vai em paz, você está, dizem que está tudo bem, pode ir. Mas, o que sentido vamos dar para dentro de paz? Eu diria que você leva a paz consigo. Você passa a viver dentro de uma atmosfera de paz. de paz. Agora, aquilo foi uma benção e tanto. O soberano Jesus nunca disse vai em paz. Ele sempre dizia vai para dentro de paz. Ele estava dando uma nova vida à pessoa e, de fato, ele deu uma nova vida àquela mulher. Pois bem, eu quis explicar aqueles detalhes para você entender melhor o que aconteceu com aquela mulher. Aqui no verso 45, talvez 1,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem e dizem quem foi que tocou em mim. Seguidos pela nova versão. Linguagem de hoje. Agora, infelizmente, não, aqui é coisa menor. a mesma turma corta fora coragem de só mas aí não faz muita diferença. Prosseguindo, então, já comentamos para dentro de paz. Agora, sim, agora a interrupção da mulher, agora Jesus volta ao caso de Jairo, o pai desesperado com sua filha à beira da morte, só que agora piorou. Vamos ver agora versos 49 a 56 e com isso terminamos o capítulo 8. Enquanto ele ainda estava falando, chegou alguém da casa do líder da sinagoga dizendo a ele, tua filha morreu, não incomode o mestre. Mas, ao ouvir isso, Jesus reagiu e disse a ele, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa, ele não deixou ninguém entrar, exceto Pedro, João, Tiago, o pai da criança e a mãe dela. Ora, todos estavam chorando e planteando por ela, mas, ele disse, não chorem, ela não está morta, somente dormem. mas, eles começaram a ridicularizá-lo, sabendo que ela tinha morrido. Aí, ele botou todos para fora, pegou a mão dela e chamou dizendo, menina, levanta-te. E o espírito dela voltou e ela se levantou em seguida. Ele mandou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que a ninguém contassem o que tinha acontecido. O que podemos entender, vendo também os textos paralelos, Jesus estava andando com Jairo, mas era aquela multidão, a rua estreita, então não estava sendo possível andar muito depressa. Estavam indo, mas, sem pressa. Aí, a mulher interrompe o negócio. Aqui, não está dito, mas em texto paralelo, diz que com esta notícia, a menina já morreu, aí Jesus mandou todo mundo parar, diz o texto que ele pegou Pedro, João e Tiago, mandou os outros ficar, levou só esses três e os mensageiros e o próprio pai Jairo e foram realmente a largos passos em direção à casa até chegar lá. É por isso que aqui diz Pedro, João e Tiago, porque Jesus tinha mandado os outros ficarem para trás, só eles três que acompanharam. Agora, você vê no verso 49, na cabeça do pessoal morreu, estava acabado, quer dizer, que Jesus pudesse curar doença, tudo bem, mas levantar da morte, aí é um problema muito mais sério. Jesus, não tenha medo, só crê. Aí, no verso 52, Jesus diz à turma que estava chorando e plantando, parem, ela não é morta não, está só dormindo, aí o pessoal, quase, 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 todo mundo começou a rir dele, ridicularizar, porque todo mundo sabia que tinha morrido. Então, aparentemente, o quarto onde agora a menina morta estava, estava cheio, porque agora Jesus diz aqui, 54, bota todo mundo para fora. Quando todos saírem, outra vez, aquela turma miserável de manuscritos corta fora, botou tudo para fora, seguido pela nova versão e por lá, assim por aí, infelizmente. Mas, aqui, Jesus mesmo pegou na mão da menina, nem sempre fazia isso. O jovem de Naim, ele meramente falou, Lázaro estava já dentro da da cómica, nem podia tocar, chamou. Aqui, ele pega na mão e diz que ele chamou, parece que ele levantou a voz um pouquinho, menina, levanta-te. e o Espírito voltou, ela levantou em seguida. Agora, sinceramente, Jesus mandou que lhe dessem de comer. Agora, nada como ser prático, quer dizer, vá, agora, que o soberano me perdoe a impertinência, mas eu acho difícil o que ele mesmo falou no verso 56. ele mandou aos pais que não contassem a ninguém. Ora, gente, estava cheio de, todo mundo sabia que a menina morreu. No dia seguinte, lá está ela na rua brincando. Não, não tinha como você abafar essa notícia ou contar. Não, todo mundo ia estar contando. Em todo caso, não era para os pais contar, deixa para os outros. Agora que Jesus deixou a alegria naquela casa, pode saber que sim. Pronto, agora podemos ir para o capítulo 9. Jesus já tinha escolhido os doze, mas é agora que ele vai mandá-los na sua primeira missão. Digamos, a sós, propriamente dito. Eu vou lendo, então, versos 1 a 6. Capítulo 9. Então, ele convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. E disse-lhes, não levem nada para a viagem, nem bordões, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas cada. Em qualquer casa que vocês adentrarem, fiquem ali até partirem. Mas, quanto aos que não os receberem, quando saírem daquele lugar, sacudam até o pó de vossos pés como testemunho contra eles. Então, aí, fecha aspas, então, eles saíram e foram de povoado em povoado, evangelizando e curando por toda parte. Jesus deu autoridade a eles sobre todos os demônios. Todos. agora, o que eu entendo daí é que naquele giro, que aquele giro não deve ter levado mais do que duas ou três semanas, foi rápido, mas durante aquele giro nenhum demônio conseguiu resistir à ordem deles. E isso contrasta o que vamos achar no verso 40, logo mais embaixo, neste mesmo capítulo 9, quando Jesus e os três diz que ele levou lá para o monte da transfiguração, volta cá embaixo, encontra aquele menino demonizado, só que aí o demônio é um bicho mais graúdo. E você se lembra que o pai diz, não, mas os nove não conseguiram. E mais tarde, os nove perguntam, mas Jesus, como é que nós não conseguimos? Durante o giro, eu entendo que nenhum demônio resistiu, mandou, saiu. Então, os próprios discípulos estavam por conta, como é que esse aí não obedeceu a gente? Eu entendo que durante o giro, Jesus soberanamente meramente deu essa autoridade, nenhum demônio vai poder, mas aquilo foi só durante aquele giro, não foi para o resto da vida. Verso 3, não levem nada para a viagem. Obviamente, isso aqui não era uma missão de meses ou três, não, ninguém aguenta isso. Obviamente, era de curta duração, talvez duas semanas, sei lá, quando muito, três, porque, se não, não levar nada. Eu preciso comentar aqui, o Nembordões, assim diz o texto verdadeiro, Nembordões, sucede, no entanto, que talvez 15% dos manuscritos gregos aqui trazem bordão singular. E quase todas as versões modernas fazem isso, colocam bordão. Em Mateus 10, verso 10, texto paralelo, é 5% dos manuscritos que fazem a mesma coisa, mas lá também, em Mateus, é bordões. A dificuldade é que colocar o singular aqui, e em Mateus, contradiz Marcos 6, verso 8, onde todos os textos dizem somente um bordão. Então, se você diz Nembordão, isso contradiz na cara Marcos, somente um. Então, corretamente, Lucas e Mateus, a vasta maioria dos manuscritos trazem nem bordões, o que não contradiz Marcos. No caso dos bordões, é análogo ao das túnicas, só para levar um. Aliás, se você vai numa viagem rápida, basta um bordão. Você vai levar dois bordões, o que você vai fazer com o segundo bordão? Só vai atrapalhar a tua vida, vai ser mais um peso para carregar? Não, não precisa. Você vê que aqui também, nem mochila, minha gente, que coisa. Nem pão, nem dinheiro. Quer dizer, Jesus mandou eles assim, de forma totalmente dependente. Se alguém não desse de comer para eles, iriam passar fome. Nem dinheiro, não podiam. Foi uma coisa específica para aquele momento, porque mais tarde, no cenáculo, Jesus vai perguntar a ele, quando eu mandei vocês de dois em dois, sem nada, faltou alguma coisa? Aí, não, não faltou nada não. Aí, Jesus, mas agora não, agora você vai se preparar, vai levar de tudo, inclusive até comprar uma espada. Quer dizer, aquilo foi um momento único, uma estratégia única para aquele momento. Não foi a vida inteira. aliás, o próprio Jesus trocou literalmente aquela ordem lá no cenáculo, só para constar. Era para eles serem recebidos em alguma... Eu entendo que foram de dois em dois para cidades diferentes. Então, em cada lugar só iria ter dois, não era a turma toda. então, alguém na cidade, no lugar ejo, iria convidá-los para ficarem, então, provavelmente todos os dois na mesma casa. E Jesus diz que não é para ir mudando de casa. Você poderia achar, não, mas aquela outra casa é melhor. Não, aqueles têm comida melhor. Não, tem que ficar onde começou. Não ficar procurando coisas diferentes e o melhor. agora, quanto a não ser recebido, aí diz, é para sacudir até o pó dos pés como testemunho contra eles. E os textos paralelos são mais detalhados. Fala até que vai ser pior para aquele lugar do que Sodoma e Gomorra, que é bem, quer dizer, muito sério mesmo. Eu entendo que é uma coisa que, nós também podemos fazer. Aliás, eu já fiz, pelo menos uma vez, e a coisa não ficou lá tão bem. Funcionou. Você pode ver também a mesma coisa que em Mateus 10, Marcos 6. Em Atos, capítulo 13, e verso 51, Paulo fez a mesmíssima coisa, ele sacudiu o pó dos pés contra a cidade. e em Mateus 11, versos 23 a 4, o próprio soberano Jesus dá o exemplo, só que em vez de sacudir o pó dos pés, ele falou a maldição contra Capernaum e outros lugares. Jesus deu o exemplo. Agora podemos prosseguir. Vamos ler agora versos 7 a 9. Ainda estamos no capítulo 9. É o caso de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes ouviu de todas as coisas que por ele, no caso de Jesus, estavam sendo feitas e ficou perplexo. Porque algumas, perdão, alguns estavam dizendo que João tinha ressuscitado dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, outros que um profeta dos antigos tinha ressuscitado. mas Herodes disse João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço tais coisas? E ele começou a procurar vê-lo. Realmente, se você é o governante de um lugar e tem uma pessoa que nem Jesus fazendo as coisas que ele andou fazendo, aí você tem que se preocupar que esse aí vai ter um segmento de pessoas, enfim, pode ser um problema. E ele começou querendo vê-lo, mas a partir de Lucas 23, versos 6 a 12, parece que nunca conseguiu. Isso foi quando finalmente ele consegue, a favor, por favor, de Pilatos, Jesus sendo julgado antes de ser crucificado, aí Pilatos mandou ele para Herodes. Porque aí Jesus ficou calado, falou uma palavra. Então, Herodes, frustrado, mandou Jesus de volta a Pilatos. Então, parece que essa curiosidade de Herodes nunca foi satisfeita, pelo menos não, como ele queria. Agora podemos prosseguir. Agora temos Jesus alimentando cinco mil homens. Eu vou ler unicamente versos 10 a 11 para a gente se situar. Depois vamos ver a multiplicação em si. Quando os apóstolos voltaram, relataram a ele tudo o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e se retirou para um lugar ermo, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. mas as multidões perceberam e o seguiram. Aí ele as recebeu e começou a falar desacerta do reino de Deus e sarou os que precisavam de cura. Eu vou ter que ler aqui um outro artigo que eu li exatamente o lugar. Porque aqui diz um lugar ermo pertencente que é uma cidade chamada Betsaida. Só que João vai dizer que foi perto de Tiberíades. Aqui você pode ver, eu tenho aqui um pequeno mapa do mar. Então, eles saíram de Capernaum, está em cima, está em cima. Foram até Tiberíades, atravessando aquela tremenda baía de barco, aí são pelo menos 15 quilômetros. Só que aqui está Betsaida, diz aqui, diz que um lugar ermo pertencente a Betsaida. Eu vou depois explicar isso, espero. Depois vamos ver, mas você pode ver que a dificuldade não está fácil. Betsaida está aqui, Tiberíades está aqui. Depois vocês vão estar. Deixa eu, já que mexi com essa questão, eu vou ler aqui o que já escrevi, está no apêndice 47, é o número do artigo Betsaida ou Tiberíades. Vou lendo aqui, então, quem tiver pode acompanhar. A questão em pauta é, qual foi mesmo o lugar onde a multiplicação dos cinco pães aconteceu? Mateus 14, verso 13, e Marcos 6, e 32, meramente dizem que foi um lugar deserto, sem identificação. Mas Lucas 9, 10, que eu acabo de ler, diz que foi num lugar deserto pertencente a uma vila chamada Betsaida, ao passo que João 6, verso 23, nos informa que o lugar ficava perto da vila Tiberíades. Bem, Tiberíades se localiza no lado oeste do mar, talvez três quilômetros acima do lugar onde o Rio Jordão sai. mas Betsaida fica ao norte do mar, um pouco para o leste do lugar onde o Rio Jordão entra. E agora, mas vou voltar à questão aqui de Lucas um instante. Lucas 9, verso 10, diz aquilo que eu li. Agora, calamitosamente, o texto grego eclético ora em voga, seguindo meramente 0,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, diz que eles foram a uma vila chamada Betsaida. Agora, isso é uma perversidade óbvia, porque dois versos depois, o mesmo texto diz que eles estavam num lugar deserto. Dessa forma, os redatores desse texto fazem Lucas se contradizer, ao mesmo tempo contradizendo os outros três evangelhos, já que todos concordam que o lugar era deserto. Lamentavelmente, esta perversidade é produzida na nova versão internacional, o linguagem atualizada, entre outros. Mas isso é, isso é, isso é sujo, a verdade cruel é isso. Prosseguindo aqui com o meu artigo, podemos deduzir a partir de Marcos 6, 31 e João 6, 17 e 24, que Jesus e seus discípulos partiram de Capernaum, onde Jesus tinha sua base de operações. Eu já mostrei isso aí no mapa. Acontece que Capernaum, assim como Betsaida, ficava ao norte do mar, mas um pouco para o oeste do lugar onde o Rio Jordão entra, isto é, Capernaum, Capernaum, Betsaida, leste, Capernaum, oeste. Agora, para ir de barco entre Capernaum e Betsaida, o barco estaria sempre perto da orla, mas João 6, verso 1, diz que Jesus atravessou o mar da Galileia. Agora, vejam bem, vejam o que está aqui. Aqui está Capernaum, aqui está Betsaida. você for de barco daqui para cá, você não está atravessando o mar, comemão, você não está atravessando, você está seguindo a orla. Atravessar o mar, agora sim, você vai de Capernaum até Tiberias, aí você atravessou o mar mesmo, 15 quilômetros, é Tiberias mesmo, já que existe uma grande Bahia entre Capernaum e Tiberias. Agora, embora ambos ficavam ao lado do lado oeste do mar, quer dizer, atravessaram 15 quilômetros de água. Mas, após o banquete, Mateus 14, 22, diz que foram de barco para o outro lado, e o verso 24, ainda de Mateus, diz, os coloca no meio do mar, a passo que Marcos 6, 45, diz que foram de barco para o outro lado, a Bethsaida. E o verso 47 também nos coloca no meio do mar. Já João 6, e 17, diz que começaram a atravessar o mar em direção a Capernaum, e o verso 19, diz que tinham remado entre 5 e 7 quilômetros. Muito bem. Exatamente. Estão indo para o outro lado para Bethsaida, mas Bethsaida não fica do outro lado do mar de Bethsaida, só fica do outro lado do mar, esse é Porto de Tiberídeo. No meio do mar, seria mais ou menos aqui. Exatamente uns 7 quilômetros faltando. Então, tinha andado esse tanto, estava aqui no meio. Agora, se for daqui para cá, não tem sentido, simplesmente não funciona. Ora, ficar perto da orla é uma coisa, atravessar o mar é outra. Além disso, se já estavam perto de Bethsaida, ou mesmo lá, como poderiam atravessar o mar para lá chegar? Mateus 6, fica claro que o milagre aconteceu de fato perto de Tiberias, diz, como João afirma. Mas isso levanta outra dificuldade. como poderia uma propriedade perto de Tiberídez pertencer a Bethsaida? Lucas 9, verso 10. Aí que está a dificuldade. E duas, uma, ou tinha sido a propriedade transferida por escritura à vila de alguma forma, ou, o que me parece mais provável, pertencia a uma família radicada em Bethsaida. Essa observação se baseia no texto mesmo. Agora, verso, João 6, 17, diz que eles começaram em direção a Capernaum, ao passo que Marcos 6, 47, diz que eles foram a Bethsaida. Mas vem cá, partindo de Tiberias, você está saindo, você está indo tanto nessa direção como nessa, quer dizer, no começo a direção vai ser a mesma, não vai fazer diferença. Só que mais tarde ficou claro que de fato foram aqui. Não tem problema. No começo a travessia seria praticamente a mesma. Eu entendo que foram de fato a Bethsaida, mas ficaram muito pouco tempo ali, prosseguindo diretamente a Genezaré. Aliás, no dia depois do milagre, Jesus já estava de volta em Capernaum, João 6, 24. Mas por que será que eles fizeram aquele desvio a Bethsaida? Voltaram a Genezaré, que fica um pouco ao sul de Capernaum, já estava aí. Eu imagino o seguinte, uma propriedade perto de Tiberias, mas pertencendo a alguém em Bethsaida, provavelmente seria deserto, quer dizer, ninguém ali. Um ótimo lugar para um piquenique. Eu suponho que Jesus tinha autorização para fazer uso do lugar quando queria fugir da multidão, mas ninguém podia antever uma multidão de talvez 15 mil pessoas, quer dizer, 5 mil homens sem contar mulheres e crianças. Por favor de desculpar a observação desagradável, mas que efeito teria uma tamanha multidão na higiene e na aparência do lugar. Ficaram lá várias horas. Eu deduzo que Jesus se sentiu na obrigação de dar uma satisfação, uma explicação ao dono em Bethsaida. Por isso, que foram primeiro a Bethsaida, só ficaram há pouco tempo. Em seguida, voltaram para como é que falei, Genesaré, que fica bem pertinho de Capernaum. Já que estamos aqui, vou ler mais um pequeno detalhe. Permita-me convidar a atenção para um outro milagre que Jesus fez, que não se encontra nas listas costumeiras. Como já notamos, Mateus 14, 24, Lucas 6, 46, dizem que os discípulos estavam no meio do mar. Mas João 6, verso 19, é mais preciso, dizendo que eles tinham percorrido talvez sete quilômetros. Ora, acontece que uma travessia entre Tiberias e Bethsaida representa em torno de 13 quilômetros. Agora, atenção para João 6, verso 21. Então, eles queriam recebê-lo no barco e imediatamente o barco estava na terra para a qual estavam indo. Se a distância total foi de 13 quilômetros e só tinham percorrido a metade. Então, Jesus transportou o barco seis a sete quilômetros instantaneamente. Sim. Ora, vejam, isso não deixa de ser um milagre de tamanho respeitável. Transportar um barco seis quilômetros num instante cheio de gente. Provavelmente, você não vai achar este milagre em qualquer lista de milagres por aí, porque poucas pessoas se dão ao trabalho de examinar o texto sagrado minuciosamente. Mas está aí. Com certeza, pode saber que foi assim. Agora, voltando, o que não está aqui em Lucas, mas o que está sim em Marcos, diz que quando a multidão viu Jesus saindo de barco, eles correram pela orla. Então, o barco vindo por aqui, mas o pessoal, se o barco não tinha vento de pouco e principalmente se estavam remando, levaria um tempinho. Você poderia correr mais rápido do que eles podiam remar. Então, os mais assim, atléticos, chegaram até antes do barco. Outros seguindo até uma maratona. O pessoal espalhado lá atrás, seguindo pela orla. está em Marcos. Então, Jesus sai do barco, está aí o povo, ele logo vai ensinando e curando, mas aí o dia vai avançando. Vamos ler agora verso 12 a 17. Ora, o dia estava terminando. aí os doze se aproximaram e disseram a ele despede a multidão para que possam ir aos povoados circunzinhos com suas fazendas e achar hospedagem e comida porque aqui estamos em lugar deserto. mas ele lhes disse alimentem-nos alimentem-nos vocês ou como diz outra Bíblia dá-lhes vossos de comer aí eles disseram não temos mais do que cinco pães e dois peixes a menos que vamos e compremos comida para toda esta multidão. abre parênteses havia em torno de cinco mil homens isto é machos sem contar mulher e filho fecha parênteses mas ele disse a seus discípulos passam-nos reclinar-se em grupos de cinquenta e eles assim o fizeram fazendo-os reclinar a todos então ele tomou os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu abençoou-os e os partiu e deu-os aos discípulos para oferecerem a multidão todos comeram e ficaram satisfeitos e foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram agora gente eu eu acho graça mas não deveria achar porque por vezes Deus está dizendo a mesma coisa a gente olha sinceramente cinco pães e dois peixes são cinco mil homens sem contar mulher e criança quer dizer eu acho que como mulher deve ter no mínimo dez mil sabe será quinze mil em qualquer multidão sempre tem mais mulher e criança do que homem a não ser que fosse uma questão militar aí vai ter mais ou mais não foi aí e aí resolvam não resolvam vocês vocês é que tem que dar doze discípulos aqui e digamos quinze mil então doze que deve mil pessoas para cada discípulo com nada na mão agora jesus jesus estava brincando com os discípulos quando dá-lhes vós é uma brincadeira de mal como é que foi dá-lhes vós mas com o que me diga por caridade com o que com o que iriam aqueles discípulos coitados alimentar mil pessoas cada obviamente fazendo milagre não tinha outro jeito jesus estava dizendo que eles é que tinham que fazer o milagre mas também não deram conta aliás nem nós iríamos dar conta se fossemos trocar lugar eu iria você não a gente também não iria dar conta disso está doido nunca tinha visto ninguém fazer isso não tinha assim exemplo nada aí desculpe eu acho graça mas não deveria achar aí jesus manda todo mundo agora aí todo mundo sentado ou reclinado como queira mas era relva não era não era chão propriamente era relva não era tão ruim assim aí jesus pega cinco pães dois peixes abençoa quebra e entrega aos discípulos como assim olha quando ele quebrou o pão aquilo não multiplicou instantaneamente no suficiente para alimentar não aquilo teria sido um montão de pão e peixe iria soterrar jesus e quem estivesse mais por perto obviamente que não foi isso jesus quebra dá um pouco de pão e peixe na mão de cada um dos doze aí agora agora é com vocês agora eu quero que você veja a fé daqueles discípulos mesmo assim olha você está aqui com um pedaço de pão e peixe na mão e você tem que você está aí com mil pessoas na tua frente para você dar o primeiro passo agora você vai está doido moço você avança em cima da multidão com um pedaço de pão e peixe na mão fazer o que fizeram acharam a fé sei lá foram aí está aqui pode servir o homem ficou no mesmo 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 foi muito até finalmente todo mundo foi servido o milagre foi em andamento eles se os discípulos tivessem comido aquele pão e peixe sozinhos primeiro acabou quer dizer ninguém teria recebido mais nada eles só podiam comer no fim mas acho que comeram muito bem você já experimentou comer doze cestos de pão e peixe mas também não foi eles também sabemos que eles não ficaram com esse pão e peixe porque mais tarde Jesus vai dizer vai falar do fermento dos variseus e eles diziam mas não tem pão só tinha um pão no barco então obviamente não foram eles que ficaram com os doze cestos que sobraram aliás de onde é que vieram os cestos provavelmente barcos pesqueiros outros de Tiberias vendo aquela multidão fatalmente a curiosidade vieram pessoas e provavelmente eles emprestaram cestos que eles utilizavam na pesca para segurar os peixes e quem sabe ao receber seu cesto de volta recebeu também o pão que estava lá não sabemos o texto não diz só que Jesus faz questão que não haja desperdício aqui não diz que Jesus mandou mas nos textos paralelos Jesus mandou recolher os pedaços mas aqui diz verso 17 que todo mundo ficou satisfeito não foi só um pouquinho para enganar o estômago não todo mundo ficou satisfeito então era muito pão e peixe mas voltando um pouco já que estamos comentando como aqui no verso 13 fala de ir assim nos lugares por perto comprar mas no verso 12 primeiro eles dizem a Jesus despede de multidão possam ir aos povoados circunizinhos fazendas achar hospedagem e comida agora vem cá cinco horas da tarde mesmo que tivesse assim padaria que padaria às cinco horas da tarde está aí com um grande estoque de pão se vai tiver algum pão é o resto que sobrou eu acho que foi uma tentativa de saída mas que não tinha muito a multidão era tamanha que simplesmente não tinha como suprir as necessidades das vizinhas não teria dado não teria dado então aquela saída era simplesmente uma farsa realmente a saída que tinha era a saída que Jesus deu simplesmente multiplicar os pães que agora é outro assunto